Olá, segundo ano! Como vocês estão, meus amores? Vamos lá, vamos para mais uma aula aí, né? A gente vai dar continuidade aí, né? Na nossa aula de linguagens, é o nosso tema, a gente vai continuar falando das histórias em quadrinhos, mas agora a gente vai dar um foco aí nos gibis, tá? Por que, Pró? Porque nós já vimos, né? Na aula anterior sobre histórias em quadrinhos, que nós podemos encontrar, né? As histórias em quadrinhos em várias fontes. E a Pró falou, né? Que tem uma fonte que é o Gibi, que é uma revistinha onde a gente encontra várias histórias em quadrinhos. Então, o Gibi é uma revista, né? Que ela é especializada em jogos em quadrinhos, tá? E existem aí vários gibis. Na aula sobre história em quadrinhos, a gente trabalhou bastante aí as histórias, né? E os gibis da Turma da Mônica, que eu até falei que eu sou muito fã da Turma da Mônica, que eu adoro as historinhas aí da Turma da Mônica. E hoje a gente vai ver outros gibis que fazem sucesso entre vocês, né? Até mesmo entre os adultos, tá? Então, vamos lá? Então, os gibis da ficção para uma leitura de mundo. E aí a gente já abre a aula com a imagem de um gibi, que são as revistas em quadrinhos, tá? E esse gibi, olha lá, é da Turma do Chachado. Então, para quem é Chachado, quando eu falo a Turma do Chachado, é esse personagem que aparece na capa do gibi aqui, tá? Chachado, ele é um menino que mora no Nordeste, tá? Ele é nordestino e ele já recebe esse nome porque o Chachado, ele é aí um ritmo, né? Nordestino, por isso que o nome é Chachado, o nome do personagem, tá? E a própria vestimenta dele, a gente consegue perceber que é uma vestimenta característica, né? Lá do sertão, tá? Bom, e essa, né? É uma história que a Pró trouxe, é uma história em quadrinhos que a Pró trouxe para a gente fazer a leitura. Vocês lembram que a Pró falou que existem algumas histórias aí em quadrinhos que não tem fala, que tem somente a imagem. Inclusive, eu mostrei na aula passada a história lá do menino maluquinho, não foi? Que estava lá fazendo lá os procedimentos para prevenir ali a dengue, né? Para não deixar o mosquito da dengue se multiplicar. Não tinha nenhuma fala, a gente só via as imagens, mas mesmo assim a gente conseguia entender o que aquela história estava falando, tá? A mesma coisa é essa história aqui da Turma do Chachado, tá? Então vamos ver, olha lá. A menina fazendo, ó, observem quem está aparecendo lá na janela. A nossa estrela maior, o Sol, ó. Ela fazendo a leitura. Lá na mesa, ela se alimentando, ela também está fazendo a leitura do livro. Ela passou pelo Chachado, também fazendo a leitura. Olha lá, de noite, ela também fazendo a leitura. Até que, olha lá, a mãe dela questiona por que ela tanto lê. E quando ela fala, ó, a mãe acha engraçado. Então, ela está vendo alguma coisa que é engraçada aí nesse livro, que quando ela fala para a mãe, a mãe acha engraçado também. Então é por isso que ela está tão presa. É por isso que Marieta, que é o nome dessa personagem da Turma do Chachado, ela achou engraçada alguma coisa aí que ela viu nesse livro. E a mãe também, quando a menina contou para ela, a mãe de Marieta também achou engraçado aí o que ela estava vendo no livro. Bom, e relembrando para o segundo ano, né? As histórias em quadrinhos são textos narrativos, lembram disso? Ou seja, são textos que alguém está contando ali aquela história. Essa pessoa que está contando também pode estar participando da história ou não, tá? Ou ela só está contando a história, tá? Muitas vezes, quando as histórias têm diálogo, eles vão aparecer ali dentro dos balões. E a Abraão até falou que a gente vai ter uma aula, né? Eu mostrei alguns balões para vocês e eu falei que a gente vai ter uma aula que a gente vai explorar esses balões. Lembram disso? A gente ainda vai explorar aí os tipos de balões, porque existem aí balão para cada ocasião ali, né? Existe balão quando o personagem está pensando, existe balão quando o personagem está falando, e existe balão quando o personagem, por exemplo, grita, tá? Então, são vários tipos de balões que a gente vai ver ainda, a gente ainda vai explorar. Existem histórias em quadrinhos que não têm, né? A questão das falas. E o mais importante é você sempre lembrar, história em quadrinhos. Então, todos os acontecimentos vão se passar ali dentro de um quadrinho. Tudo que acontece é dentro de um quadrinho. Esses quadrinhos têm uma sequência que é lógica, a gente não pode ler, né? De qualquer maneira, fora de ordem, a gente tem que seguir ali a ordem dos quadrinhos, senão a gente não vai conseguir entender o que aquela história está falando para a gente, tá bom? Então, essas histórias, né? Em quadrinhos, que a gente também chama de HQ. Já ouviram alguém falando assim? HQ? Então, HQ é a mesma coisa de história em quadrinhos, tá? Então, eles trazem aí, né? Tanto o entretenimento, tá? Mas eles também podem trazer uma crítica social, e aí ele vai ter essa função mesmo de levar quem está lendo a refletir sobre algo, tá? Nós já vimos, inclusive a Pró até falou sobre a Turma da Mônica, porque muitas vezes a gente pode ler a Turma da Mônica, né? E pensar assim, ô Pró, mas aqui não falou de nada que está acontecendo na sociedade, na história da Turma da Mônica. É engraçado, mas não falou. Mas vocês lembram que a Pró falou que a própria Turma da Mônica traz um tema bem forte ali, que é a diversidade, que a gente já discutiu nas aulas passadas. Que as crianças que fazem parte ali da Turma da Mônica têm as características, né? Ali, como, por exemplo, o Cebolinha, que ele tem, né? Uma questão ali na fala, que ele troca ali o Rê pelo Lê, né? Mônica, que Cebolinha tem uma dificuldade ali de aceitar as características de Mônica, sempre que tá ali, né? Perturbando Mônica ali um pouquinho. Magali, que tem essa característica, né? De sempre estar comendo. Cascão tem a característica, né? De ter a dificuldade de fazer a sua higiene, a higiene do seu corpo. Então, a Turma da Mônica, mesmo que ali na história não traga, não fale de algo que está acontecendo, mas a gente já tem uma temática forte ali, que é a questão da convivência com pessoas diferentes, da diversidade. E existem outras também histórias que falam mesmo de algo que está acontecendo. Vocês lembram, né? Que a Pró trouxe aquela história do menino maluquinho, que ele tava lá cobrindo os pneus, virando a garrafa de cabeça pra baixo. Por quê? Porque todo ano os casos de dengue no Brasil são grandes, porque a gente ainda precisa ter essa consciência que não pode deixar a água parada. Então, ele tava conscientizando ali, né? As próprias crianças, que as crianças também podem ajudar a acabar aí, a não deixar o mosquito da dengue se proliferar ali pra trazer essa doença, né? Pra gente. Certo? Então, as histórias em quadrinhos, eles têm aí essa função também de levar a gente a refletir sobre essas questões sociais, tá? E a maioria das vezes, eles fazem isso de uma maneira assim, bem divertida, de uma maneira, sabe, que a gente lê e acha bem legal, bem engraçado, né? Bom, as histórias em quadrinhos, lembra que a Pró falou que elas podem ser encontradas nos gibis, nos jornais, em sites, né? Na internet, nos livros didáticos de vocês, lembram disso que a Pró falou? Lá nos livros didáticos, né? E que existe uma das fontes, né? Mais comuns é nos gibis, que são revistas especializadas aí em histórias em quadrinhos. Geralmente, os gibis, eles têm várias páginas, e nessas páginas, eles apresentam várias histórias diferentes. Então, por exemplo, se eu comprar um gibi ali da Turma da Mônica, aí vamos supor que o gibi tem ali 30 páginas, às vezes ali vem 5, 6 histórias naquele gibi, tá bom? E aqui, ó, as capas aí de alguns gibis, tá? Bom, e quais são as funções, Pró, das histórias em quadrinhos, dos HQs? É como a Pró já tinha falado. Então, levar a gente ali a refletir, né? Além disso, levar a gente a perceber que as pessoas, né? Têm seus direitos, seus deveres, seu papel ali no mundo, tá? Então, lembra quando a gente falou ali da questão do respeito? Lá no início do ano letivo, então, vocês acham, né? Será que Cebolinha ali, na maioria das vezes, respeita a Mônica? Quando ele chama a Mônica ali de gorducha, de dentuça, então são questões, né? Para a gente refletir, será que Mônica ficou feliz? Se eu fizer isso com o meu colega, eu vou ficar feliz? Então, são questões que a gente tem que ir pensando quando a gente for fazendo a leitura ali, né? Dos HQs. E os HQs, eles já fazem isso mesmo, né? Para a gente pensar. Observe como Mônica fica chateada, né? E o nosso coleguinha, será que ele vai gostar? A turma do chachado, ela é muito especial, porque ela traz aí as temáticas do Nordeste, né? Então, ela traz aí as temáticas como a questão aí mesmo da seca, da falta d'água, do modo de vida ali das pessoas, né? no Nordeste. Então, a turma do chachado traz questões aí, uma crítica social sobre as questões aí do Nordeste, tá bom? Bom, os gibis, eles podem ser de vários tipos. Então, existem aí gibis de romance, gibis aí, né? policial, de assombração, de ficção, super-herói, entre outros. E aí vai depender da própria temática aí das histórias, né? Que aquele gibi está trazendo, tá? Então, olha lá, um gibi ali, da turma da Mônica falando aí sobre histórias de terror e suspense. E olha lá, os gibis que as crianças amam, com os heróis aí da Marvel, né? Que são bem populares aí entre vocês. Bom, a Pro trouxe agora alguns gibis que são os mais, né? Alguns dos que são mais conhecidos aqui no Brasil. Existem outros. A Pro selecionou alguns. Alguns. Inclusive, tem alguns gibis, né? Que são os gibis que eu perguntei até a minha mãe, que são da época até da mãe da Pro. Eu perguntei a ela, mãe, qual era o gibi? Quando eu estava preparando a aula para vocês, qual é o gibi que você lia quando eu era criança? E aí, ó, a mãe da Pro até ajudou aí para vocês verem que os gibis são revistinhas que são produzidas, ó, há bastante tempo. Não são revistinhas, né? De agora. Elas são aí produzidas há bastante tempo. Então, na época da mãe da Pro já tinha gibi. A mãe da Pro já lia gibi. E esses são alguns gibis aí. Alguns dos gibis mais famosos e conhecidos aqui no Brasil. Então, os gibis aí da Turma da Mônica. Ó, os gibis aí do Menino Maluquinho. da Turma do Chachado. Os gibis aí, ó, do Zé Carioca. Da Luluzinha. Do Scooby-Doo. Olha lá, quem já conhecia aí do Scooby-Doo? O Scooby-Doo que é também é um filme, né? Na verdade, são vários filmes aí na série do Scooby-Doo, tá? Com essa temática aí. E, ó, o Scooby-Doo, ele é... São histórias ali mesmo de terror, de assombração, né? E suspense. Porque o Scooby-Doo tem essa característica. Ele se enquadra ali naquele... naquele gibi, né? que a Pró falou do suspense, de descobrir lá no final. Quem é que tá fazendo isso aqui? Lembram disso? Quem já assistiu o Scooby-Doo? E de aventura, né? E quem já assistiu o Scooby-Doo? Conta aí pra Pró. Comenta aqui. Então, o Scooby-Doo, ele tem essa característica, né? De tá acontecendo ali alguma coisa em determinado lugar. Por exemplo, tá sumindo... sumiram as joias de alguém e eles vão investigar. A turma do Scooby-Doo investiga e aí no final descobre, né? Quem é que tava ali pegando essas joias. Então, é... E eles passam por várias aventuras ali, né? Pra descobrir quem é que tá fazendo isso. Então, é um gibi ali que se encaixa na aventura, no suspense, né? Muitas vezes ali na questão mesmo do terror, certo? E no mundo pró, quando a gente fala a nível de mundo, das pessoas que moram fora do Brasil, quais são os gibis aí que as pessoas mais conhecem? Inclusive, aqui no Brasil também. Ó, Batman, Superman, Homem-Aranha, Lanterna Verde, o Mickey, o Mickey também é muito conhecido aqui no Brasil e toda a turminha ali do Mickey, né? O Pateta, o Pluto, a Minnie, o Pato, o Donald, inclusive, a Pró fez até uma pesquisa pra contar uma curiosidade pra vocês. Eu descobri que o Zé Carioca, lembra que a Pró falou lá do gibi do Zé Carioca? Ele foi criado ali pra ser um parente distante, um parente brasileiro do Pato Donald, né? Ele foi criado ali pra ser um parente do, o parente brasileiro do Pato Donald, porque o Pato Donald, ele é americano, ele não é brasileiro, ele é de lá dos Estados Unidos, tá? Então, temos aí o Pato Donald, que aí vão entrar outros personagens, né? Margarida, os sobrinhos, né? Do Pato Donald, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Os irmãos Metralha, então, esses são alguns dos gibis aí mais conhecidos no mundo todo. E a gente falou ali dos gibis de Lanterna Verde, Homem-Aranha, então, são os gibis aí dos super-heróis, tá? E também as super-heroínas, porque ali nós também temos mulheres, como por exemplo, ó, a Mulher Maravilha, a Temporal, a Mulher Maravilha, ela existe desde a época da minha mãe ou mais, tá? E aí, a Pró trouxe aqui algumas imagens e a Pró queria saber de vocês qual é o seu super-herói ou a sua super-heroína preferido, qual é aí o que você mais gosta? A Pró conhece alguns, tá? Batman, Mulher Maravilha, o Superman, Capitão América, tá? O Hulk. E aí, qual é o que você mais gosta? Comenta aqui pra Pró saber qual é o super-herói ou a super-heroína, né? Que você mais se identifica, que você acha incrível. Conta aí pra Pró. e vocês sabiam que os super-heróis, né? E as super-heroínas, eles também trazem algumas falas nas histórias em quadrinhos que são chamados aí, né? Conhecidos como gritos de guerra. Ou seja, quando eles estão ali em uma situação que eles precisam enfrentar alguém, que eles precisam agir, eles falam sempre essa frase. Então, a Pró trouxe algumas frases pra você, pra vocês do segundo ano, pra vocês me ajudarem aí a descobrir. Quem gosta de super-herói vai descobrir bem fácil. E a primeira frase, olha lá, de quem será essa fala? Ah, essa daqui, a Pró, fez o carinho aí no segundo ano, porque eu coloquei até o nome ali, Hulk esmaga. Então, quem é que costuma falar aí, Hulk esmaga? É o incrível Hulk. Então, ele antes de agir ali, quando ele está em uma situação de perigo, que ele precisa ali, fazer alguma coisa, ele fala, né? Hulk esmaga. E agora, e esse aqui, esse daqui, essa frase, é do tio de um super-herói, tá? Com grandes poderes vêm, grandes responsabilidades. Quem é que fala? Quem assiste aí, desenho, quem lê o gibi desse herói, sabe, né? É o, olha lá, tio Ben, que é o tio do nosso homem-aranha, tá? Eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou Batman. De quem é essa frase? Olha lá, do Batman, o homem mocego. Avante, vingadores! vingadores! E aí, de quem é essa frase agora? Dos vingadores aí, né? Que aí, o conjunto dos super-heróis, tá? Bom, e vocês sabiam que antigamente, né, já existiam outros super-heróis? Então, a Pro trouxe alguns super-heróis que não são aí da época de vocês, esses dois, que não são da época de vocês, mas na época que a Pro era criança, que a mãe da Pro era criança, a gente assistia já os desenhos animados com esses super-heróis, tá? Inclusive, eles também têm o grito de guerra deles, tá? Então, esse aqui, o rapaz aqui que tá com a espada na mão, é o He-Man. Quem aí já ouviu falar em He-Man, e ele tem ali, né, o grito de, o grito de guerra dele, né, pelo poder de Grês com Eu Sou He-Man. E a moça, né, que também surgiu ali pra gente ter uma heroína, pra gente não ter essa ideia que só os homens, né, são fortes, as mulheres também são fortes, também são heroínas, olha lá, é a Xirra, tá? que era aí uma sensação na época, todas as meninas aí na época queriam ser fortes igual a Xirra, que ela lutava mesmo aí, sabe? Lutava pra valer, ela não deixava ninguém escapar, não, a Xirra era demais. E a gente tem aí, esse é bem famoso, né, a representação negra, né, dos super-heróis, a gente tem aí o Pantera Negra, que é um super-herói aí, negro, tá? E ele ficou aí eternizado pelo grito de guerra dele, né, e pelo gesto que ele tá fazendo aí na imagem, pelo grito de guerra dele, Wakanda para sempre, então o super-herói Pantera Negra é a representação ali, né, negra dos super-heróis, tá? E agora que o segundo ano já sabe, já descobriu tudo sobre gibi, tudo sobre HQ, tá? Tá na hora do segundo ano fazer a produção aí do seu RGB, a produção do seu HQ, tá bom? Então, como é que vai fazer, pró? Primeiro, aí vocês ficam atentos à dica da pró, então você vai definir quem vai ser seu super-herói, você vai utilizar aí um super-herói que já existe, um que você gosta, né, que você é fã, ou você vai criar o seu próprio super-herói? O porquê o seu super-herói pode ser até mesmo uma pessoa da sua convivência que você gosta, tá? O seu pai pode ser o seu super-herói, a sua mãe pode ser a sua super-heroína, tá? Então, você pode criar aí o seu super-herói, ou você pode escrever a sua história usando o super-herói que você é fã, Batman, Capitão América, tá? Mulher Maravilha, Pantera Negra, enfim, escolhe aí o super-herói que você mais gosta, o que você quer colocar aí, tá? E aí define também a sua ideia, ou seja, o que a sua história vai falar, tá? Lembra que o HQ, a história em quadrinhos, ele é, ele tem uma sequência ali lógica, né, ele conta as histórias começo, meio, enfim, então, você tem que definir ali a sua história. O que é que eu vou contar aqui no meu HQ? Que história eu vou contar? Tá? Vê também ali a diagramação dos quadrinhos, como é que eu vou organizar aqui meus quadrinhos, a ordem dos quadrinhos para a sequência não ficar ali, né, sem lógica, relacionar as falas dos personagens, então eu já sei o que a minha história vai falar, mas eu preciso também ver as falas aí dos meus personagens, tá? Relacionando com os balões, certo? Fazer a dobradura das folhas em formato de revista, de livro ou revista para imitar ali um gibi, porque aí você vai produzir a sua HQ já no gibi, então você pode pegar folhas ali de papel ofício, tá? Ou até mesmo do seu caderno de desenho, tirar aquela parte que tem as bolinhas que fica presa ali no arame, e aí você coloca uma dentro da outra e dobra para imitar ali um gibi, tá? Fazer a sequência dos desenhos, fazer a sua capa e criar um título para a sua história. Lembra que a própria falou que as histórias dos gibis, elas têm um título, então, turma da Mônica, Não faça isso, Cascão, é um exemplo, tá? A própria criou esse título aqui agora. Então, criar ali um título para a sua história, fazer a sua capa, tá? A capa do seu gibi, certo? Enfim, usa aí a sua imaginação, cria a sua história, tá? Cria aí o seu gibi, tá certo? E depois que você produzir aí a sua história em quadrinhos, está na hora de você revisar, tá bom? Então, o que é que eu vou revisar para, se você escreveu as palavrinhas, né, certinhas, usando ali, as regras ortográficas que nós já construímos aqui durante o nosso ano letivo. Então, já vimos algumas regras, né, sobre o uso do O e do U, o uso do E do I, do SI, do SI duas vezes, né, quando é que o SI vai ter som de Z, então, nós já construímos algumas regrinhas, então, tá na hora, né, será que eu escrevi alguma palavrinha, alguma palavrinha que era com O, principalmente as palavrinhas que terminam com O e com U, então, alguma palavrinha que era com O, que eu me atrapalhei e escrevi com U, então, observar segundo o ano, se escreveu aí alguma palavrinha que precisa corrigir, se usou a letra maiúscula dentro, no nome de pessoas, nome de lugares e também depois dos pontos, né, no início da frase, tá, então, cuidado, principalmente quando você fala aí de super-heróis, os super-heróis tem nomes, né, mulher maravilha, a gente escreve com letra maiúscula, né, mulher com M maiúsculo e maravilha com M maiúsculo, porque mulher maravilha é o nome dessa heroína que tá aparecendo, pantera negra, P maiúsculo e N maiúsculo, então, nome de pessoas e de lugares, início de frase e a pontuação, a gente ainda vai ter uma aula pra explorar a pontuação, mas a Pró já falou que nas histórias em quadrinhos, né, a gente tem várias emoções ali, né, misturadas, então, a pontuação que indica emoção, sentimento, é a exclamação, então, lembrar que aparece, né, a exclamação sempre vai estar aparecendo ali, então, vê onde é que vai colocar as exclamações e também os pontos que vocês já conhecem, tá bom? Antes da gente encerrar a aula, quando você produzir aí, tá, os seus gibis com a sua história em quadrinhos, pede ao papai e a mamãe pra filmar, tá, ou pra fotografar aí, de preferência filmar, você lendo a sua história, mostrando, que eu estou curiosa pra ver os gibis, tá, e aí postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação, pra gente ver aí os seus gibis, quem foi o herói que você escolheu, tá bom? E as recomendações que eu sempre deixo no final da aula, se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula, como é que você vai produzir aí o seu gibi, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, playlist do segundo ano, assiste a aula novamente, ou pergunta ao seu professor aí na escola, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, segundo ano, tchau, tchau.